E aí, clan Sheldon aqui. Hoje a gente está voltando com o Momodora Moonlit Firewell ou Momodora 5. A gente está fazendo a gameplay mais ou menos completa. A gente pretende fazer uma área bastante complicada. Vamos lá? No último vídeo a gente acabou aí na Vila das Fadas, né? Vamos pegar aqui o Fast Travel, que é o gatinho. Vamos lá para baixo. Bem aqui. Províncias Cinzentas. Essa é a área de hoje. Muito bem. Está aí. Só lembrar como é que ele joga isso aqui. A música de saída eu acho legal. E o... é tenebroso. Não tem como ir. É... Eu também... Também acho legal os inimigos que tem aqui. Vai ver daqui a pouco que vai aparecer um... Tipo... Um peixe, cara. Os inimigos são pesados. Bem difícil mesmo de lidar. Ó. Serval. Esquivas perfeitas. Para se realizar. Esses... Tem esses... Polens do inferno. Tensando. Está um dano danado. Eu vou evitar... Eu vou ficar batendo em inimigos. E a gente encontra essa cobra... Cantesca. Uma humana pequenina. Surpresa agradável. Quem é você? Uma das guardiões dessas velas raízes. Conhecida como o grande Ischleth. Essa cobra... Ela vai te passar aqui... Uma missão. Onde você tem que encontrar... Dois... É grande, hein? É bastante diálogo. É bastante diálogo. Mas se vocês conhecem o nosso canal... Vocês não vão ficar tristes comigo, né? Que eu vou pular tudo diálogo. É aqui. Ele vai pedir a poeira enluarada de ouro... E a poeira enluarada de prata. A gente obteve esses itens... Já tem um tempo. Tá vendo? Volte até a mim depois disso. Ele não vai... Conversar com a gente. Agora. Porque ele não acredita que a gente tenha... O que a gente acabou fazendo antes da hora. Além das poeiras que a gente já tem... Já que teve no vídeo anterior... A gente precisa também... Purificar a serpente... Que é o chefe dessa... Dessa área. A gente está usando um... Um cinete que... Joga uma espada gigantesca... Na cabeça... Do nexo. Eu acho bem bonitinho... Os inimigos dessa área. Na verdade eu acho bonitinho... Todos os inimigos do Momodoro. Eu acho tudo bem feitinho. Feito. Só vamos, né? Vamos explorar direitinho. Vamos explorar direitinho. Uma fruta que aumenta o HP. Ela come igual o Kirby. Acho muito engraçada a animação dela comendo as frutas. Só aproveitar e dar uma olhada ali, ó. Não descemos, né? Não descemos. Não fomos nem para a direita. E nem descemos aqui. Aqui tem uma sala... Vários polens do inferno. Sinete. Não desce. Não desce. Não desce. Tudo bem. Não vou ficar comprando briga com inimigos. Vamos sair aqui o mais rápido possível para não pegar os polens e... Bora. Bora continuar. A área é bem bonita, né? Apesar de ser meio... Meio funesta. Olha só que legal. Bem embaixo do cinto tem uma passagem... Não dá para passar por aqui por causa da névoa. Se eu não me engano... A névoa... A cobra ajuda a gente... Atravessar a névoa. Isso aqui é o inferno. Esse bicho aqui é o inferno. Se eu não me engano... Se você que... Exatamente. Se você conseguir quebrar ele... Antes dele explodir... É melhor. Não tem nada secreto por aqui. Lugar desagradável né. A gente meio que se complicou... Mas deu tudo certo. O peixe não vai embora. Tem muito peixe mesmo aqui. Acabamos... Nossa. Vai ter que enfrentar tudo de novo. Que tristeza. Tô dando dano em tanta coisa. Tá. Acho que tem que pegar aquela flor ali né. Ainda bem que restauramos os pontos de magia. Ó. O passarinho aqui. Nem vi tanta coisa na tela. Acho que é prudente. Carregar aí a vida né. E bora continuar. Um dos inimigos mais perigosos mesmo é... O negócio azul que ele enche e explode. Ele explode ele solta uns inimigos que ficam... Tem que... Esses aí ó. Esses aí ó. Foi meio rápido mas acho que deu pra ver. Ele solta umas partículas. Um alcance muito grande. E bastante complicado de lidar com ele. Não tem nada aqui apesar de parecer que tem. Olha lá ó. Que área delícia. Que área agradável. Só pra tomar o desacerto mesmo. Hum. Tá. Temos um labirintinho. No escuro. No escuro. Tá complicado esse movimento. Não é pra cá. É pro outro lado. Nessa altura que a gente tá... A cura ela meio que dá um dano. Que é maravilhoso né. Dá um dano em área muito grande. Tá tudo certo. Vamos ver se a gente consegue achar essa interrogação que tá aqui. Desvendar. Que interrogação é essa? Opa. Olha tem um gabinho aqui. Tá. Por 200 negócios ele vai te dar um presente. Novo cinete. Sangue animado. Ele pediu piedade pra não destruir ele. Tá. É um dos cinetes difíceis de encontrar né. Ó. O personagem tá bastante forte. Nessa área é lá. Tirando eu acho os peixes engraçada e acho essa sapinha bem bonitinha. Deixa aquela fada lá vai. Olha que área agradável. É pra acabar né. Opa. Opa. Lembra um pouco. Ó movemos a alavanca. Que bom. Temos a volta completa aí. Usar o sino. Carregar nossa magia né. É a terceira fruta que a gente encontra hoje. Uma área boa pra ficar fortão. Acho que é o chefe já. O chefe é meio enjoado. A velocidade dele. O chefe é meio enjoado. Tá a hora né. Muito bem. Tá aí a cobra. Tá aí a cobra agora né. É sempre bom lembrar. É sempre bom lembrar que aparece da onde ela vem né. Dá muito dano. Muito dano. Eu vou agredir ela de novo aqui. Tomando. Opa. Já foi 50%. Eu acho que ela vem aqui agora. Se ela for repetir alguém aqui. Tudo chacoalha. É um tipo de efeito que eu não gosto muito. Ah droga. Estamos indo bem agora. Nossa. Se não me engano ela vem pra cá. Ou tá um raio. Agora finalmente ela vai vir aqui. Não vai precisar nem ativar um. Partícula. Já purificamos ela. Até com cara de segunda fase né. Mas não é. Não é não. Pronto. Concluído. Agora tudo que tem que ser feito é voltar lá na cobrinha. Entregar pra ela as poeiras. E ela vai dar pra gente. O poder final. Quantos aedes do Egipte? Olha só aproveitar aqui porque isso não dá muito dano Bom, pareceu que ia complicar né, mas não... Graças a boa sorte deu tudo certo Terceiro cinete, o quarto que a gente pega hoje Tá, o que falta? A gente explorou até que bem né Foi pendente umas interrogações que também algumas são... Não dá pra pegar nada Tá Realmente não é hora de explorar aqui, tem que falar com a cobra antes Se eu não me engano no vídeo que a gente pegou as poeiras a gente já notou ela como... Corre, alguma coisa assim Os pollens tem o Rasengan né Rasengan não, como é que chama? Ai meu Deus Gosto do Sasuke, nem lembro Fala com a cobra Tá aí a Dora Oi Momo, nós temos que dar conta desta cobra aqui A Dora quer matar a cobra A cobra A cobra ela é uma aliada né Então vamos dar os itens para ela Pronto Agora quando a gente curar o raio aumentou e outra coisa O nosso pulo parece estar maior Queria mostrar a gente superando o vento né Eu vou lá pra virar de corro Eu vou pegar aquela interrogação lá E a gente já resolve o problema Tudo que tem que ser explorado aqui em cima né Pronto O poder que a gente tem Essa tal dessa harmonização facial Harmonização lunar Você aperta para baixo e ataca e ela Ela ganha um Bônus aí Esse bônus você consegue atravessar Não só as nébuas Também como pular incrivelmente alto O que foi que a gente fez né A gente bem que poderia ter feito no lugar certo E não na vila de corro né Vamos lá Vamos fazer Vamos Vamos no lugar complicado vai Eu quis Facilitar minha vida né Vamos Vamos aqui tá Do lado direito Isso tem que ter muito cuidado Tem alguns inimigos aqui para baixo Deixa eles nem respirar Tancada neles Aí ó, que beleza A gente alcança lugares mais altos Olha tem uma... Será difícil pegar essa flor mas vamos lá Tem que agarrar ali no cantinho Não foi tão difícil quanto a gente imaginou Nossa o dano aumentou 2 Olha que tristeza Fez aumentar mais Só falta aqui Tem mais dos acros da Akatsuki Eu esqueci o nome Dos olhos Meu Deus Tem Rasengan Errado Rasengan é o golpe do Naruto Porta Reflexos incríveis Nossa, olha a nossa HP como tá baixo Olha, olha a nossa HP como tá baixo Faltou só aquelas duas interrogações, eu não vou, como a interrogação já indica, o que você tem que fazer, vou fazer um guia, né, pra isso, não tem porquê, né, tá ali, ó, só ir ali e pegar, não tem segredo. Bom, acho que é isso, né, agora com esse poder a gente pode vir até aqui e atravessar essa névoa, e é o que faremos, vamos pegar o gatinho. Transporte. A gente tá bem mais estúpido do que quando visitamos aqui pela primeira vez. Aqui é onde encontramos o tal do sino negro, principal quest do jogo. Vila de Meika. Olha como é pesado os bichos aqui, ó. É difícil pra caramba, sabe? Cadê a névoa? Aqui é a névoa. Feito. Salvar aqui. Falar com essa moça. Muito bem. Ela passa uma quest que a gente só vai fazer no próximo vídeo, né? É... O próximo vídeo é toda essa vila e a chefe, que é uma chefe já conhecida, né? Vocês gostaram do nosso vídeo, do nosso gameplay? Deixa o like, se inscreva no canal, dá uma ideia de nossos vídeos, a gente joga jogos de Metroidvania e recomendações, esse é um pouco dos três. Deixa o comentário pra gente, a gente sempre gosta de estar lendo e respondendo se possível, e fica assim. Até o próximo vídeo. Viva a amizade. Viva a amizade. Obrigado.